Música Ae, pra você do canal Júnior Félix, canal do meu grupo Júnior Félix e a web rádio Jorge Alagoa No carnaval da Lagoa dos Gatos, carnaval 2024, carnaval do Mazeu, brasileiro, fulgor de Mandacaru Música Eu quero ver vocês comigo assim, então Essa cidade vai tremer e a galera vai soar Essa cidade vai tremer e a galera vai gritar Essa cidade vai tremer e a galera vai gritar E a cidade vem e a galera vai E vem, aqui só vai rolar a gente, e vem E vai chamar você, voa também Voa reumitado, o rio do Essa é a super banda, o lor de Mandacaru No carnaval do Mazeu, carnaval 2024 E o canal do Youtube Júnior Félix e a web rádio Jorge Alagoa Trazendo essas emoções pra você Júnior Félix e a web rádio Jorge Alagoa E não tem medo de chupar, vai cantar E fula, e fula, e sai do chão Vai assim, galera Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do Youtube Júnior Félix Júnior Félix e a web rádio Jorge Alagoa Ae, pra você acompanhar o canal Júlio Félix e a web rádio Boja Lagoa, Alcimar Montreiro, a brilhação do Carnaval do Mateus, Carnaval 2004, Caragoa do Cato, trazendo ao Armalteiro, pra você do canal Júlio Félix e a web rádio Boja Lagoa, o YouTube Júlio Félix, levando as coisas boas de Caragoa do Cato pra você. Ae, pra você acompanhar o canal Júlio Félix e a web rádio Boja Lagoa, ae, pra você que tá no final Júlio Félix, na web rádio Boja Lagoa, o Carnaval do Mateus, o Carnaval da Lagoa do Cato, ae, pra você acompanhar o canal Júlio Félix e a web rádio Boja Lagoa do Cato pra você. Ae, pra você acompanhar o canal Júlio Félix e a web rádio Boja Lagoa do Cato, E aqui é o Brasil da Ruânia, diretamente do Dragão dos Cabos, o canal do YouTube do Instituto Fátima, que é o Brasil Força da Boa, prazer e de presente pra vocês, o Carnaval do Matheus, o Carnaval do Matheus.